O segundo artbook do Pedro Mauro Esse segundo tem como tema Cowboys, armas e cavalos Bem, sempre retomando Como eu acho Artbooks interessantes, bonitos Como obras de arte Para quem gosta muito de um artista E não se perde Como eu, comprando de tudo Ou que Justamente é ele mesmo O próprio artista Então ele tem que estudar traços Estudar formas de desenho E o artbook funciona quase como um manual De um desenhista que a pessoa gosta Então Eu não sou o público do artbook Normalmente Mas o Pedro Mauro Além de ser um artista excepcional Um desenhista excepcional Um quadrinista excepcional Ele Traz nos seus artbooks Um pouco mais do que isso Ou vai muito além Espero que venha a outros volumes Acredito que sim Mas o que ele traz no artbook dele Além dos desenhos Ele traz quadrinhos mesmo Quadrinhos inéditos Algumas retomadas Que ele busca De toda a sua carreira E é justamente o que a gente tem aqui Nesse segundo volume A gente tem primeiro Uma introdução E começa Com a história inédita Que ele faz com o Carlos Stephan A mão do morto É interessante como A ideia de fazer esse artbook Como ela surge inicialmente De uma comemoração Da carreira Do autor Então Quando ele faz essas histórias inéditas Ele acaba Sempre tendo Um resgate De uma Trazendo uma coisa nova A partir De uma parceria Mais antiga E o Carlos Stephan É um dos principais Parceiros dele Contemporâneos Que foi fazer gatilho Fez todas aquelas Várias Histórias Pro mercado franco-belga Que ainda não vieram Pro Brasil E enfim Aqui a gente vai acompanhar A história A mão do morto Que é justamente Do Wild Bill Hickok Uma pessoa Uma personalidade Do Velho West Bastante conhecida Que passou por Vários momentos Icônicos Desse Desse período Assim como no primeiro A gente tem Uma Eu não lembro qual que é o nome Da mulher Mas Existe toda uma narrativa De uma mulher Bem legal Inclusive Agora já Colocando o peso Eu gostei mais Da primeira história Por talvez Desconhecer Ela completamente Do que do Do Hickok Mas ela também é interessante A gente começa Num salão Tem um jornalista Conversando com o Hickok E ele Ele está Tentando fazer A biografia Do Hickok A gente tem tanto a páginas No salão Como as páginas De flashback As páginas Da memória Funcionando quase Como justamente A biografia dele As realizações Desse Dessa Personalidade Elas vão sendo Apresentadas Na forma de desenhos E na forma de questionamentos Que o jornalista tem De eventos Que o próprio Hickok Acaba não revelando Né Porque Porque Pega mal Ter sido o cara Que foi levar as pessoas Pra O O O General Custer Pra massacrar Os indígenas Da mesma forma Que é muito legal Ele ser Um dos melhores Atiradores Do exército Dos Da união Dos unionistas Contra Os confederados Então O tipo de narrativa Ele é interessante Porque ele vai trazer Esse contraponto O que Dentro de uma biografia Ou dentro da história De vocês Da gente A gente quer contar Para as pessoas Tem uns bons Os maus momentos Os momentos Que a gente se orgulha Os momentos Que Bem A gente prefere Que não seja nem lembrado E é o tipo de história Que vai ser Vai ser desenvolvido Aqui pelo Carlos Stephan E pelo Pedro Mauro Depois dessa Quanto a parte Quanto a parte de roteiro Quanto a parte de roteiro As resoluções As formas Como foi decidido Fazer A história Oficial Ou a história Atual Contemporânea Vem do quadro a quadro De uma forma Mais convencional E as memórias E as memórias Que são É meio perdidas Sem os recuadros Mostrando Que elas são Lembranças Que a gente vai As lembranças Que só existem No momento Que a gente começa A forçar A nossa própria A nossa própria mente Bem O texto aqui Ele dá conta De toda essa De toda a biografia Do personagem E a partir disso A gente começa Com os Com o artbook Ainda tem três Três histórias Clássicas Por assim dizer Do Pedro Mauro Que foram publicadas Na década de 70 Que aí a gente vai A morte acompanha O Rio Pecos Que o Pedro Mauro Fez tanto arte Quanto desenho Aqui é de 71 Essa história São histórias Mais clássicas De De Felho Oeste A primeira É justamente Contra Três Três bandidos E tanto uma garota É E um E um Herói Tenta Sobreviver a eles Preço de uma recompensa Uma história um pouquinho menor Da editora Taika Que aqui a gente tem Uma Uma tentativa De 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 prender uma pessoa Pra pegar um resgate E depois Essa história é menor E com a editora Taika também Bandoleiros em Fúria De 1970 Essa aqui é a maior história Que tem uma narrativa interessante Tem uma Uma história legal Mas O desenho dela Teve que sofrer uma Uma recuperação muito mais Problemática Muito mais complexa Então os desenhos não estão tão legais Quanto as outras histórias Mesmo sendo da mesma época Acredito até que os originais Que foram encontrados São as revistas Que foram publicadas Que foram publicadas E não os originais Originais Então isso acarreta Numa dificuldade maior Porém dentro de um artbook Que se propõe histórico Ele tem um charme Bem peculiar Bem Os desenhos do Pedro Mauro Dá pra acompanhar Tanto desenhos Que foram encontrados No seu arquivo Pessoal Que ele vem produzindo Nesses últimos anos Ou de vários anos Cenas de revistas Que ele fez Cenas de filmes Que ele quis retratar E as cenas E os originais Em lápis Da história Da Mundo Morto Que abre Esse encadernado E pra finalizar Mas não menos importante A gente tem vários Artistas convidados Autores Desenhistas Que trabalharam Ou que gostam Do Tem uma certa Tem amizade Com o Pedro Mauro Ele convidou E aqui a gente tem Tanto nacionais Quanto internacionais Abrindo Quem mais Trouxe desenhos aqui É o conhecido Pasquale Frizenda Que tem trabalhos Na editora Sérgio Bonelli São desenhos Sensacionais Com essa temática De Velho Oeste Obviamente Enfim São vários desenhos Do Pasquale Frizenda E tal E a partir dele Todos os outros artistas Tem apenas Uma página Que Ele mostra a arte Não Augusto Miniguit Também Tem várias Várias páginas dele Olha só Esse é Augusto Miniguit E aí a gente passa A gente tem o Pasquale Delvecchio Nessa Nessa daqui Aí vamos É o Jairo Moreno Dias Bruno Ramela Olha o Jairo Moreno O Bruno Ramela Aqui Eduardo Ventilho Desenhos técnicas Diferentes Cada um deles O Bruno Brindici Praticamente é alvejado Anderson Garcia Composições diferentes também Aqui poderia ser uma capa Aparecido Cocolete Tipo de Tipo de A composição A questão De traços mais grossos Traços mais finos Desenhos de nanquim Desenhos em aguada Então tem uma multiplicidade Total O Pedro Stolf Acho que é o neto Do Pedro Mauro Que pegou um papel E resolveu desenhar E o Pedro Mauro Colocou aqui Já um Futuro desenhista Feito em caneta bic Provavelmente E as próprias Artes do Pedro Mauro Que eu já tinha mostrado antes Enfim Esse artbook É mais um É mais uma Edição O segundo volume Dessa Que vai Tentar Fazer um Contar um pouco Da história da trajetória Do Pedro Mauro É uma É um tipo de publicação Interessante Para conhecer a arte dele Mas Que Como eu disse Ele não se resume Apenas um artbook Que vai ser um compilado De Histórias Não De De desenhos Mas Além de contar a história Através desses desenhos Aqui a gente também tem Algumas histórias Com narrativas Histórias inéditas Histórias clássicas E é uma coleção Bem interessante Estou Querendo saber Qual vai ser Os próximos artbooks Volume 3 Volume 4 Aqui O primeiro foi Mulheres Como eu disse Esse segundo foram Armas, cavalos E cowboys E o que vem no terceiro Eu sei que ele ainda tem Coisa de pirataria Por exemplo Ele fez Adam Wilde Também Ele fez algumas coisas Mais contemporâneas Para Sérgio Bonelli Então Eu estou Bastante Interessado Em ver Essas Outras Interpretações A gente pode ter Um só sobre Paisagens A gente pode ter Um só sobre Indígenas Povos originários Que ele acabou Retratando Em uma história Ou em outra Enfim São Possibilidades Bem grandes Ele fez histórias De guerra Também na década De 70 Que talvez Uma de guerras Contemporâneas Segunda guerra mundial Guerra do Vietnã Seja interessante E talvez Ele tenha mais Artes Que estão escondidas No seu catálogo Enfim Esse foi o segundo Artbook Do Pedro Mauro Bem Bem legal A gente se vê Então no próximo episódio Quero saber de vocês Se vocês acompanham O Pedro Mauro Gostam dele Não gostam Ficaram interessados No artbook Do autor Ou não A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Pessoal Nos falam sobre Filmes e séries Tem Que é o Instagram Tem o link da Amos Qual que compra O link da Amos Ajuda muito o canal O artbook Do Pedro Mauro Acredito que não tem Na Amazon Só tem Diretamente com ele Então tem que Entrar em contato Com o Pedro Mauro O que não é ruim Porque conversar Com o Pedro Mauro É bem legal É bem divertido Ele é uma pessoa Bem acessível Eu gosto bastante Dele também Enfim Entre em contato com ele Mas tem o link da Amos Para comprar Qualquer outra coisa Que ajuda muito Ao canal Ao canal do Presto Trazer coisas novas Trazer coisas diferentes E apresentar para vocês Além disso Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde a Amos A gente fala sobre Filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Várias recomendações Episódios atemporais Inclusive tem um episódio Com o Pedro Mauro Que a gente entrevistou ele Logo no comecinho Do Fortaleza A gente vai falar justamente Quando o gatilho Ia ser publicado Pela Pipoca e Nanquim E foi uma conversa Muito legal Que me animou bastante A dar continuidade Ao projeto do Fortaleza Enfim Procure no Spotify No Coreia Ou qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Até mais Até mais